Estamos aqui com o chefe Fábio Bernardino, um dos convidados para nos trazer uma receita ao seu cooking do Festival Internacional de Chocolate de Óbidos. Chefe Fábio, o que é que falta inventar com o chocolate? Ainda falta inventar algumas coisas. Claro que dentro deste festival já há muitas coisas bastante saborosas, mas numa outra área que eu trabalho, nomeadamente doenças hereditárias do metabolismo, que eu faço alguns projetos com a Universidade Nova, por exemplo, para pessoas que não podem comer algum tipo de proteínas, aí sim, falta inventar inúmeras soluções de chocolate vocacionadas para muitas doenças. Parece-me então que temos aqui novas ideias para futuras edições, ainda há aqui muito por explorar. Com certeza que sim, claro que a ciência nunca acaba e sempre que uma pessoa vai provando um bocadinho de chocolate, vai sempre dizendo assim, ai, se este chocolate pudesse ser vocacionado para uma outra área, ainda seria todo mundo muito melhor. E é isto que se procura sempre. Então, e por último, chocolate para festejar ou para chorar? Eu penso que o chocolate é mesmo para todos os momentos da nossa vida. Claro que um bom chocolate para iniciar uma boa relação e continuar com a mesma, um bom chocolate para acabar uma relação, um bom chocolate para uma passagem de ano, um bom chocolate para o momento entre cinema ou uma sexta-feira à noite, no fundo, o chocolate dá mesmo para todos os momentos da nossa vida, inclusive dá mesmo para se comer em óbidos neste festival de chocolate. O chocolate dá para tudo, dá para visitar óbidos. Música 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 Obrigado.